Lembrando rapaziada que essa continha do vídeo de hoje está vinda por apenas 26 reais, então se você tem interesse nela, o link pra mim manda a mensagem, tá aí no comentário fixado, bora pro vídeo. Olá pessoal, sejam todos os gatos muito bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez aqui com vocês, mas que eu tô tudo muito top, mas um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama Cardellership Tycoon, beleza? E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês um script super completo, com vários auto-farms aí, delivery options, beleza? E auto-races, então se você é novo no canal, se inscreve aí porque esse script tá muito completo, eu vou ter deixado o link dele pra vocês aí na descrição. Bom rapaziada, então bora lá, vou tá explicando ele aqui agora pra vocês, não recomendo esse auto-existing fire, beleza? Porque ele é um pouquinho bugado, esse auto-find existers, beleza? Era de extintores rapaziada, porém aí já acabou o nosso evento de extintor, e aqui a gente tem um auto-farm. Pra gente tá conseguindo aí pegar o nosso auto-farm, o que a gente vai tá fazendo? A gente vai vir nos nossos carros, vai selecionar o nosso melhor carro que a gente tiver, beleza? E vai aí rapaziada, deixar parado, e vai dar um auto-farm. Olha o que ele vai fazer aqui, ele vai dar aquela super acelerada aí, nosso carro, vai pra frente, vai pra trás, beleza? E aí o nosso dinheirinho já vai subindo aqui na beirada, como vocês podem ver, beleza? Então pra quem tem aí um carro caro, um carro que dá mais dinheiro, vale super a pena. Se a gente desativar, é só a gente esperar, beleza? Ele vai parar sozinho, ó, parou aí rapaziada, prontinho. Aqui a gente tem o auto-sell cars, beleza? Esse auto-sell car rapaziada, é pra quando tiver algum cliente aqui esperando pra gente vender o carro pra ele. Vou tá abrindo aqui minhas portas, né? Então rapaziada, sempre que chegar alguém aqui, ó, chegou um policial aqui, ele tá querendo carro, eu vou dar um auto-sell car, beleza? Já vendi rapaziada, meu dinheiro, vocês podem ver que subiu bastante, né? Muito rápido, ó. Tá subindo aí cada vez mais, beleza? Ou seja, então a gente deu um grande salto aí, porque a gente já conseguiu vender o carro. Vocês podem ver que daqui a pouco ele vai tá sumindo daqui, beleza? E ele, ó, ele sumiu rapaziada, por quê? Porque não é igual os outros, os outros voltam andando porque foi embora da nossa loja. Ó, esse aqui chegou rapaziada, a gente tá com 17, vou dar um auto-sell car e a gente já foi pra 21, como vocês puderam ver, beleza? Então vou tá desativando aqui, daqui a pouco ele some de novo e vem outro pra comprar outro carro. A gente tem o auto-delivery, aqui como vocês podem ver a gente tem vários carros pra entregar, né? Então o que a gente faz rapaziada? A gente dá um auto-delivery aqui, ó, e aí rapaziada, é só a gente vir aqui, vamos selecionar aqui um delivery, o melhor que tem aqui, né? Esse de 7 mil, a gente dá um start, entrou aqui rapaziada, a gente já vai fazer aquela entrega, beleza? Ó, entregamos aí, como vocês puderam ver. Então a gente vai tá fazendo aí todas as entregas, ó, 23, né? Vamos dar um collect aqui. E aí rapaziada, é só a gente ir coletando, ok? Desativei aí o auto-delivery, o meu personagem ficou subindo aí, rapaziada, se acontecer isso, é só a gente dar um reset, beleza? No personagem aí, pra ele parar de voar. Outra coisa muito interessante que a gente tem é um auto-upgrade plot, beleza? Se a gente der um on, a gente provavelmente, ó, como vocês podem ver, já aprimora ele. Só que aí que ele fica dizendo que a gente não tem money, né? Então vou dar um no aqui. Ele já comprou tudo que eu podia comprar com o meu dinheiro que eu tinha. E aí a gente também tem um anonim pop-up de zambler, beleza? Isso aqui é pra gente desativar, rapaziada, aquela pop-up que aparece aqui quando a gente não tem dinheiro, ó. A gente não tem dinheiro e não fica aparecendo aquelas mensagens. Então a gente pode dar um auto-sell, beleza, ó. Auto-sell, auto-pregrade, anonim pop-up, rapaziada. Acho que é assim mesmo que fala, né? Para pop-up, que são aquelas mensagens. E agora vou tá vindo aqui fora. Vou tá pegando o meu melhor carro. Entramos dentro dele, rapaziada. É só a gente dar aqui um auto-farm. E beleza, desse jeito a gente vai ganhar aí uma boa grana, beleza, ó. A gente já vai ganhando money aqui e o money também de vender aí os nossos carros lá na loja. Super, super interessante, né, rapaziada? Então a gente tem aí boas fontes de renda, que é o auto-farm vendendo carros e dando upgrade no nosso plot. Mas enfim, então o script foi esse aí. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o likezão aí pra ajudar o canal. E não esquece também de deixar aquele comentário bem top que eu vou tá lendo o comentário de todos vocês, beleza? Mas enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e falou. Seus gads. Um grande abraço e falou.